I don't ever wanna be alone I don't ever wanna be alone É engraçado isso que fosse Eu também gostei bastante Dessa imagem que faz referência A contra capa do primeiro álbum Muito maneiro Muito maneiro mesmo As três novas faixas são Deja Vu com Alikai Harley Jimmy Jimmy ao lado de AJ Tracer E Meanwhile que conta com a participação Gelani, Brackman e Barry Conton Eu espero que eu tenha pronunciado o nome De todo mundo correto Já há alguns meses o Damon Albrecht Havia comentado que estava trabalhando no Projeto Gorillaz com uma temática de carnaval E que estava voltando a esse primeiro álbum Boots achavam que seria Song Machine Parte 2, já que tinha sido prometido E como tinha muitas imagens já divulgadas Pelo Jamie Hilliard, as teorias começaram Mas na real não era um álbum E na real era só um EP Primeiramente, qual que é a diferença de um EP Para um álbum? Normalmente o EP possui de 4 A 6 músicas, sendo um intermediário Entre um single e um álbum Que em geral possui de 10 a 20 músicas Eu confesso que eu me decepcionei um pouquinho Com esse EP Apenas porque só tem 3 faixas E as 3 faixas nós já conhecíamos Porque eles apresentaram no show No Retorno de Gorillaz Infelizmente nenhuma delas tem clipes O que eu já pensei que seria assim Já que a história da próxima fase vai ser contada Apenas em Song Machine E eu gostei muito mais da versão de estúdio Do que a apresentação ao vivo Eu também gostei que todas as músicas Tem muito mais a vibe do Damon Albert Do que a do 2G Parece que realmente estou ouvindo a voz do Damon E não a voz do 2G Eu não sei se deu para entender, mas é isso Porque a voz do 2G é um pouquinho diferente da voz do Damon Albert Eu não sei... Enfim Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer Na apresentação ao vivo a minha favorita era Jimmy Jimmy Mas agora com esse EP eu gosto muito mais da Meanwhile Eu acredito que essa música apresenta muito bem a proposta do álbum De ser algo carnivalesco Tem a identidade do Gorillaz Que existia lá no passado Mas nenhuma música desse EP lembra a música do primeiro álbum Como o Damon disse que teria Jimmy Jimmy é minha segunda música favorita do EP Diferente da apresentação ao vivo a música tem um pouco menos de energia Mas é muito boa mesmo assim Ainda lembra muito o flow de People All People Na minha opinião Eu gosto bastante quando o 2G canta Jimmy Jimmy E eu também gosto muito do fato que no visualizer Aparece o 2G doidão lá Mano essa imagem é sensacional Deja Vu Eu não curti muito essa faixa Acredito que essa deve ser a que mais se assemelha Com o carnaval britânico Na real eu não conheço o carnaval britânico Mas eu acho que essa aí deve ser a que mais tem vibe desse carnaval O nome Deja Vu e as artes antigas no visualizer Deve ser para dar um ar nostálgico Que o Damon disse De voltar às origens deve ter sido interpretado errado Eu acredito que ele só queria dar um Sabe um ar antigo assim Um Deja Vu A música não é ruim Apenas eu não curti muito ela Lembrando que as imagens divulgadas pelo Jamie Hillard E as teorias dos novos clipes e tudo o que poderia acontecer em Song Machine Ainda está de pé Como o retorno do Bugman O retorno do Dell talvez E tudo o que eles apresentaram em imagens Ainda pode acontecer Pois esse trabalho é totalmente dependente de Song Machine Até onde sabemos Song Machine ainda vai acontecer Junto a isso o Gorilla também está lançando novas coleções de roupas E uma galera aí ficou meio chateada Porque o preço é meio caro E fica meio difícil colecionar alguma coisa Que eles vão ter alguma peça dessa coleção Eu entendo essa galera Que achou que está caro Lembrando que são peças importadas Não estamos num bom momento da economia Mas eu fiquei um pouco chateado com uma galera Que foram reclamar com alguns colaboradores de Gorillaz aí Lembrando que os membros né Não tem culpa do preço Do alto preço das peças Lembrando também Que essa galera que foram reclamar Enfim Essa galera não representa os fãs de Gorillaz Principalmente os brasileiros e nossos irmãos portugueses Eu nunca vi ninguém reclamar ou ser desrespeitoso dentro da minha comunidade Pelo menos Então eu não vou dar sermão pra ninguém aqui E falar Não reclamem com os caras Por que ninguém está reclamando Ninguém que eu conheço está reclamando Essa é a real Eu fico um pouco chateado quando a galera Quando tem essa galera que fica reclamando com os fãs Tá ligado? Tipo Pô galera, para de reclamar galera Quem curtiu a sopa e tem condições de comprar Compra aí Quem Infelizmente Não tem condições de comprar Infelizmente Não vai comprar Porque essa é a vida Lembrando que Não cobrem ninguém Não xinguem ninguém Esse é o preço É assim que as coisas funcionam Então até a próxima pessoas É um grande álbum É um grande EP na real Curti muito Valeu Até mais